Música Obviamente que a expectativa são sempre grandes, estamos no início de um novo processo e com a responsabilidade de representar este clube que o André bem conhece. Sim, as responsabilidades são sempre altas, nem que seja pela história que o clube tem neste campeonato, não é? E acho que quem vem para cá, essa mensagem é sempre passada por diretores e pelos jogadores que já cá estão, como é o meu caso há mais tempo. Ou seja, essa mística e essa ambição acaba por estar presente e por ser transmitida a todos os jogadores que vêm para aqui. E este ano há esta responsabilidade acrescida por quanto é praticamente todo o novo, não é? Para quem está a tentar integrar esta... Exato, exatamente. Acaba por ser mais acrescido, acaba por ser mais difícil porque são muitas caras novas. É um processo demoroso de construção de um modelo, de construção de equipa, de rotinas, de dinâmicas, que acaba por ser sempre mais difícil. Mas pelo que vi, há muita malta jovem com muita vontade de aprender, de querer mostrar e acho que isso, depois, acaba por ser mais facilitador ao longo do tempo. O campeonato que é confiante é um campeonato muito regionalista, mas não é um campeonato... Sim, eu, exatamente, relembrando aquilo que era há uns anos atrás, a antiga terceira divisão, que este clube e eu também passei por lá, acaba por ser um campeonato parecido ao que era nessa altura. Agora, com a diferença de outros tempos, de, se calhar, equipas que não têm tanto orçamento, mas é o que temos e nós vamos ombrear o símbolo, o melhor que consigamos. André, mais uma época, que André é que vamos ter? Vamos ter o mesmo André de sempre, com mais um ano de cima, não é? Mas a vontade e a determinação e a atitude e o exemplo estão sempre presentes e quem me conhece sabe que isso são princípios e valores que eu levo comigo, não só aqui, mas para a vida e que tem de sempre transmitir a todos os que aqui estão e que trabalham comigo e no clube. André de sempre, com mais um ano de cima e 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 um ano de cima.